Aqui, Ezequiel Gomes, Vem Senhor Jesus, você tem todo o direito de discordar da Igreja Adventista do sétimo dia. Eu mesmo discordo da Igreja Adventista em várias questões. Tá com a fé abalada, Ezequiel Gomes, tá com a fé abalada na Igreja Verdadeira na Terra. E olha aqui, já veio já. Fica firme, irmão. Tá com a fé abalada na Igreja Verdadeira na Terra. Ele achou erro na Igreja, no corpo eclesiástico de Deus, o representante de Deus na Terra, a Igreja Adventista. Ele achou erro, ele discorda do corpo eclesiástico na Terra. E aí E aí